Três ladrões promoveram uma ação audaciosa durante a madrugada de hoje, furtando dois cofres de uma casa lotérica localizada na avenida Champanhar. Por volta de uma hora e trinta minutos, eles arrombaram duas portas trancadas com cadeados nos fundos da lotérica caçula e conseguiram entrar no estabelecimento. Mesmo o forte aparato de segurança instalado no prédio, não evitou a ação criminosa. De acordo com o proprietário da lotérica, o alarme chegou a disparar, mas a empresa que monitora a lotérica não se atentou que pudesse estar ocorrendo um crime no local. O dono da lotérica acredita que funcionários da empresa contratada não observaram pelos monitores a ação dos criminosos. Os bandidos ficaram dentro da lotérica por mais de três horas. Eles tiveram tempo suficiente para carregar um dos cofres e arrombar um deles no local. Obrigado. 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 Obrigado.